Oi pessoal do Detalhe de Mulher, o vídeo hoje é uma maquiagem bem rapidinha, que é essa aqui que eu estou usando que normalmente é a maquiagem que eu uso no meu dia a dia, quando eu tenho algum compromisso logo cedo ou mesmo um compromisso que não exija muita coisa, mas eu quero parecer mais arrumadinha como vocês sabem eu super defendo a bandeira de que a gente não deve sair de casa de qualquer jeito não é porque a gente perdeu cílios, sobrancelha, cabelo, enfim, que a gente tem que deixar a vida ao Deus dará muito pelo contrário, eu acho que a gente tem formas e alternativas muito simples e boas que fazem toda a diferença então hoje eu fiz um olho super simples, vocês vão ver, eu usei basicamente as sombras dessa paletinha aqui que é da marca Wet n Wild, eu comprei na minha última viagem, tem essas cores básicas assim então eu usei principalmente essa daqui, nessa parte aqui do olho e essa sombrinha clarinha aqui eu usei pra fazer a parte de cima da sobrancelha e o canto interno e pra fazer o contorno dos olhos, já que eu estou sem cílios, como vocês sabem eu usei aquele meu pincel lápis que eu já mostrei no outro tutorial e a minha super paletinha de sobrancelhas que atualmente eu não uso mais porque eu fiz a fio a fio se você não viu o meu vídeo do procedimento de sobrancelha fio a fio, tá aqui e eu usei um mix dessa com essa daqui então eu peguei um pouquinho da média e um pouquinho da escura só pra dar um pouquinho mais de dimensão como primer, eu usei um pouquinho desse aqui meu da Elfie que é aquele iluminador que eu já mostrei pra vocês que eu comprei numa viagem aqui no Brasil numa loja de importados, você acha? ele não é da categoria do mais caro eu usei o meu BB Cream da La Roche que chama BB Blur Efeclair ele é um uniformizador anti-oliosidade e efeito ópticos instantâneo então, apesar deles teoricamente serem coisas distintas esse ilumina e esse deixa sem brilho ele ainda deixa transparecer alguma coisinha então eu uso esse daqui só nessas zonas que vocês vão ver aí no vídeo e o resto eu uso esse daqui e pra uniformizar o geralzão assim da pele eu usei hoje a minha base da Fit Me que é uma linha da Vanille importada mas que é super baratinha pra quem for viajar e o meu corretivo também é da Fit Me eu já usei num outro tutorial, é super simples o que que faltou? acho que o contorno eu usei esse da L'Oreal de Two Tones Step que eu também já usei num outro tutorial eu uso muito esse daqui é o meu contorno do dia a dia porque eu acho que ele tem uma cor bem legal pra minha pele e dá aquele contorninho sem exagero e o blush eu usei o Bella Bamba da Benefit que tem, ele é um rosinho assim com fundinho coral tem um brilhinho um pouquinho dourado mas assim é bem pouquinho se for com a mão leve super funciona e aí o gloss pra terminar eu usei esse aqui, o Lip Shine da Victoria's Secret bom, então vamos lá, começou o tutorial pra esse vídeo não ficar muito longo então eu tô começando com a destringente eu acho legal porque aí tira toda a oleosidade da pele e depois de secar um pouquinho eu venho com o primer iluminador aquele da Elfie que eu comentei passo só nas áreas que eu acho interessante serem mais iluminadas e que eu tenho mais poros aí depois disso eu venho com o BB Cream que é o Efecler da La Roche que eu gosto muito ele também dá uma diminuída nos poros e ao mesmo tempo ele tira toda a oleosidade da pele e dá uma uniformizada assim geral na cor agora eu passo o corretivo só realmente nas áreas que eu tenho mais manchas que são mais escuras e eu gosto de espalhar o corretivo um pouquinho com o dedo depois eu finalizo com a esponja mas sempre já levando pra cima dos olhos pra essa parte que é mais escura também já funciona como um primer também nas manchinhas de espinha e aí eu venho com a esponjinha só pra fazer o acabamento pra ficar sem nenhuma marca agora eu tô começando a fazer a sombra peguei a sombra mais clara daquela palitinha que eu mostrei tô iluminando a sobrancelha embaixo da sobrancelha e aí com um marronzinho bem fosco uns dois tons acima da minha pele eu passo de uma forma assim despretensiosa sem querer ser muito exata só na área dos olhos e aí eu venho com um pincelzinho limpo só pra tirar todas as linhas muito definidas porque quanto mais esfumado mais legal agora eu tô passando uma sombra com um brilhinho bem leve e aí eu começo a parte de escurecer ao redor da linha dos olhos justamente pra amenizar o efeito de eu não ter os cílios então eu passo bastante tanto em cima como embaixo pra dar uma escurecida e visualmente assim fica bem diferente um olho do outro aí faço a mesma coisa no outro olho essa etapa é muito importante eu faço em qualquer maquiagem desde que eu perdi meus cílios e por isso que é importante passar o corretivo antes justamente pra ele segurar essa sombra toda aí aí eu tô voltando com aquele mesmo pincel que né eu esfumei e tô colocando uma sombrinha um pouquinho de brilho na parte interna só pra dar uma alegria assim aí chegou a hora do pó eu não passo muito mas é só pra dar uma uniformizada no brilho da pele assentar todas as coisas desço um pouco pro pescoço pra ficar bonito e uniforme né agora eu tô passando o bronzer só pra devolver assim o contorno natural da pele e depois com outro pincelzinho eu passo blush só pra dar um tonzinho coral assim bem de levinha uma corrigidinha básica embaixo dos olhos porque quando a gente passa a sombra pode ter caído um pretinho então eu venho com um pozinho e aí vocês estão vendo o resultado final bem simples e aí eu só passei um gloss pra realmente dar um brilho natural assim pra pele agora é a hora de soltar o cabelo né pra tirar toda essa essa cara de quem tá se arrumando dou uma ajeitada geral aí no cabelo vamos lá e esse é o resultado final é discreto eu uso bastante no meu dia a dia deixa a pele bem legal e bem bonita bom gente como vocês viram esse é o resultado final ele dá um glow eu não sei se na câmera tá dando pra pegar porque como a gente tem que usar luz pra gravar talvez não pegue eu vou tentar apagar ah não vai vai piorar né se eu apago piora mas esse é o resultado natural assim sem a luz aqui da minha câmera que eu tenho que gravar com a luz senão vocês não me enxergam mas vocês estão vendo que tem um brilhinho aqui tem um sabe um coralzinho natural mas sem exagero e o olho fica deixa eu dar um luzinho e o olho fica assim mais contornadinho vou acender a luz pra vocês verem tá vendo ó a luz ela melhora o vídeo mas ela dá uma acabada com a estourada né na maquiagem mas esse é o resultado final eu espero muito que vocês tenham gostado curtam o vídeo cliquem em gostei como vocês sabem esse é mais um vídeo do meu VEDA vídeo todo dia em abril vários youtubers fazem isso e eu tô aqui firme e forte postando o vídeo os 30 dias de abril são 30 dias de vídeos sequenciais às 8 horas da noite todos os dias vai ter um vídeo pra vocês ao longo de todo mês de abril então me dá um apoio me dá um suporte clique em gostei pra mim que me ajuda bastante e se inscreva aqui no canal é só clicar em inscrever-se assim você não perde nenhum dos VEDA e também fica pra sempre aqui comigo na Ultime DM que você é sempre muito bem-vindo obrigada por ter assistido um super beijo até amanhã tchau